A CIDADE NO BRASIL Um momento. Tioco, o presidente do tribunal está no telefone. Presidente? Por favor, desembargador, atenda lá. Diga a ele que eu sofri um pequeno acidente, mas que logo, logo eu estarei bem. Se é o presidente, deve ter saído a nomeação. Eu vou falar com ele já. É impressão minha ou você está interessada nesse desembargador? Que ideia! Você está sempre aí, toda maquiada, toda arrumada, pronta. Aí, hein, tia Calu. Eu gosto. E que malar nisso. É chazinho toda noite. Claro, claro. Ele é uma pessoa extremamente agradável. Conta histórias, conta casos. Eu sou alegre e gosto de conversar. E não suporto viver no meio de brigas e de desavenças. E isso é recíproco? Imagina. A tia Calu. Opa! Chegou a hora, Bia. Nós vamos ter que decidir se adotamos o Júnior ou se pegamos o nosso filho de volta. Dentro de um mês estarei recuperado. Eu estou no tribunal de alçada. Parabéns, Diogo. Saiu ganhando o tribunal, hein? Oh, Diogo, que coisa boa. Você quis tanto isso. Passou anos sonhando com essa promoção. Oh, meu amor. Estou tão feliz. Diogo, como é que você se sente sendo participante da alçada? Eu... Eu ainda estou sob o impacto da notícia. Não estou sentindo coisa alguma. Com licença, eu vou chamar. Felipe! 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 Será que eu inventei tudo? Será que eu... que eu embarquei numa fantasia? Será que eu vivi tudo isso sozinha? Falta a Paloma. É isso. Falta a Paloma do meu lado para tudo estar completo. Ela virá, Diogo. Tudo a seu tempo. Vocês já providenciaram a minha saída daqui? Sim, nós estamos providenciando, então. Pena a melhor maneira para fazer isso. Muita autácea! Náje lá! Mamãe, eu não quero escândalo. Por favor. Caio! Você me respeite. Você não venha me desafiar dentro da minha casa. Não queira me fingir a presença dessa gente. Ah, por favor, mamãe. Ele teve muita fibra e ela também. O que foi? Nada. O que é que você disse? Nada, nem uma palavra. Não abri a boca. Isso não fica assim. Mamãe, deixa que eu falo com ele. Deixa que eu falo. Caio. Chega aqui. O que foi? Vamos ali no escritório. Caio. Você ficou louco? O que você quer provar com isso? Você está contra a mamãe? É isso? Não, eu não estou contra ninguém, tá vendo? Quem está com essa gentinha está contra ela. Na cabeça dela é assim. Mas na minha não é. Você tinha que trazer essa menina para cá? Tinha. Você quer namorar essa... Essa garota? Namora! Vai, namora! Mas não precisava trazer para cá. Pô, tá vendo? Pelo amor de Deus, cara. Mamãe, eu não precisava nem ficar sabendo, Caio. Acontece que eu não quero passar o resto da minha vida representando um personagem para minha mãe que eu não sou, cara. Você já não é nenhum adolescente para ficar... Para ficar dando uma de rebelde sem causa, moleque. Não se mete comigo, vai. Não se mete, cara. Me meto sim, tá? Eu me meto sim! O que é que você quer aí, menina? Saia desta casa imediatamente, tá ouvindo? Mas já chega os transtornos que vocês causaram nesta família. Vocês não vão prejudicar mais nenhum de nós, escutou? Nenhum de nós! Mas dá para falar um pouquinho mais, Marcos? Estou ficando surda. Ora, saia da... Não, Gina, não faça isso. Não se meta, Calu. A menina não tem culpa. Ela nunca fez nada para você. Chega! Saia daqui! A senhora vai parar de perseguir meu pai. Porque senão, quando eu casar com o Caio, eu vim morar dentro dela na casa para tornar sua vida bem agradável. Casar com o Caio? Você? Mas nunca estão ouvindo fazer. Dasmi, espera. Dasmi! Eles vão ver. Mãe, mamãe, fica calma. Vai, por favor. Vai. Essa é o default. Essa é... Isso não vai ficar assim. Eles vão ver. Eles pedirão, não é? Eles que me aguardem. Eles vão ver. Alguém no céu Olha por mim Guarda os segredos que eu tenho Moram no céu. Moram no céu Anjos de luz Quem sabem de onde eu venho Meu Pai do céu Olhem no céu Olhem por mim Quando eu me senti sozinho Mande do céu Voltou por mim Bom, tu por que, filha? Mas o que foi que houve noites? Não quero mais ir pro colégio O que foi, meu filho? Tá todo mundo me olhando Querendo saber como que eu fui trocado Meu filho Eu não quero nunca mais voltar naquele colégio Segue a vida Tranquilo Nós vamos sonhar Essa vida, menino É pra gente sonhar Segue a vida Tranquilo Não vou, não Todo mundo fica me apontando Como é que você vai viver Aqui dentro de casa, menino? Vai brincar, vai Vai brincar um pouquinho só Não quero, não Não quer, não Não quer brincar E tal assim Um pedacinho gotozinho Gotozinho de voando Meu pinguizinho É um pouquinho Alô? Alô, mano Eu... Eu tô vivendo uma situação horrível Eu... Aí eu lembrei daquele dia que a gente conversou Você... Você me falou tanta coisa que me bateu tanto Sei lá, você me entendeu E eu fiquei com vontade de conversar com você de novo É... Não, apesar de você ser amigo do Juca Eu... Eu achei que eu podia confiar Não, claro que sim Fez muito bem telefonar É claro que eu... Eu quero ajudar você Posso? Sim, eu posso Vamos fazer uma coisa, Paloma Vamos falar pessoalmente Onde é que você está? Hoje que eu vou jantar na casa dela, Vidal Eu tenho assuntos seríssimos a resolver Ué, o que foi? Não, coisa particular Ih, como você é misterioso, Vidal Vai lá Conta pra mim alguma coisa da sua vida Vamos lá Eu não sei porque eu devo contar Alguma coisa pra você da minha vida Se a minha vida nem a minha interessa Bom, desisto Alguma recomendação pra hoje? Sim, eu tenho uma recomendação pra você Não fique acreditando que você já tenha a Estela Sob seus pés antecipadamente Porque você não tem E também não se imagine Em posição de vantagem Porque você não está em posição de vantagem Eu estou falando sério, Vidal Também estou falando sério A pior coisa que pode acontecer com uma pessoa É entrar em campo achando que já ganhou o jogo Você pode ser surpreendido Cuidado, hein? Parabéns Fiquei muito contente Estela Como é possível que a Paloma tenha desaparecido assim? Eu não entendo Todo mundo liga pra lá Toda hora e nada Eu não consigo encontrar Ah, Tiogo Agora trate de ficar bom Depois você resolve isso Ai, eu não sei Eu não sei Eu descobri que Eu já não tenho mais a mesma segurança A respeito dos sentimentos dela Que eu achava que eu tinha Tiogo, eu acho que você descobriu o óbvio Essa moça é uma total desconhecida Você está conduzindo essa história Como se fosse uma história antiga Mas não é, Tiogo Ela não é a Betinho Não, não é Então Você não sabe como é que ela pode agir ou não E você age como se soubesse Como se ela fosse sempre reagir como a Betinho reagiria É, eu não sei, Estela Eu não sei Eu acho que Esse simbolismo do coração É uma coisa muito forte É claro que eu sei É óbvio que eu sei Que nada da Betinho Pode ter passado pra Paloma Junto com o coração Mas alguma coisa Alguma coisa Eu sei que passou Não me peça lógica nisso Não tem lógica nenhuma Mas é assim que eu sinto Entende? Entendo Eu só espero que você tenha tranquilidade suficiente Pra conduzir essa história Da melhor maneira possível Porque tem coisas importantíssimas que estão em jogo Eu não gostaria que um dia você olhasse pra trás E se arrependesse de ter jogado tanta coisa pro ar Por uma Por uma fantasia Estela Estela Eu estava delirando Ou a Paloma esteve mesmo no hospital? Ela esteve lá Antônia me disse que ela não esteve Provavelmente a Antônia não viu Por favor, peça a Antônia que venha até aqui Sim Mas pra que você foi contar isso pra ele? Antônia! Eu não fui contar coisa nenhuma Imagina Agora, eu não quero ser cúmplice dessa história não, hein? Por favor Por favor E eu não disse que você tinha visto Eu disse que eu tinha visto Agora que eu estou conseguindo me ver livre dessa mulher Você vai contar uma coisa dessas pra ele Antônia! Não seja ingênua, menina Não seja ingênua Você não está afastando essa moça Você está aproximando-o Quanto mais obstáculos você puser entre eles Mais eles vão ficar ligados Entenda? Queria ver se fosse com você Eu queria ver Você sabe o que eu faria? Sabe o que eu faria? Eu deixava eles viverem essa história até o fim É a única forma de esgotar isso Amor contrariado é amor eterno Se eu tivesse certeza que isso ia dar errado Deixava ele quebrar a cara Mas se der certo Isso faz parte do jogo da vida, criatura A gente está sempre jogando Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde Você não pode ficar controlando os sentimentos dos outros, Antônia Antônia! Já vai! Vai lá Meu Deus Vai lá Pronto, meu amor Antônia, vocês estão me enganando Vocês estão tentando afastar a Paloma Eu fiz uma opção Vocês têm que respeitar Eu quero falar com a Paloma Tá bem Ou vocês me tiram daqui Ou vocês têm que aceitar que ela venha até aqui Você escolhe Entra Você veio Então Já chegaram a uma decisão Vão destrocar Ou cada casal vai adotar a criança Que já está em sua companhia Histórias sem moral nenhuma Muito, meu amor Paixão em rota de colisão É assim mesmo Vamos fazer amor com paixão Pedro Paixão Não perca Hoje, à noite Escrita em dia Escrita em dia Tem o apoio do Ministério da Cultura O Rei do Gado O Rei do Gado Uma grandiosa produção Uma história de luta e coragem Se quer informações corretas Sobre os episódios diários Ligue já o 0641-333-111 E saiba tudo o que se passa Em qualquer dia da semana Na sua novela da noite O Rei do Gado Eu quero ficar com o menino Que eu estou criando Eu só peço que a senhora pense no bem-estar dele Mas é o que eu penso Terê A vida que esse menino leva na rua Vendendo bala E o que que tem? Trabalha Todo mundo que não é rico Começa a trabalhar cedo Isso não quer dizer que eu não esteja tomando conta dele Isso só quer dizer Que toda criança pobre Começa a trabalhar cedo Para ajudar a família Mas Terê Veja bem Não há nenhuma necessidade Eu trabalhei E o Vado trabalhou Trabalhamos desde pequeno Agora Só quem tem muito dinheiro É que não enxerga isso O senhor entende a situação da gente, né? Não é justo Não é justo Que um filho da gente Viva nessas condições, doutor São duas realidades diferentes São duas visões de mundo Muito diferentes E eu não posso privilegiar Uma sobre a outra Eu entendo o que vocês sentem Mas também entendo o que esta senhora sente Mas a criança vive mal Sob o seu ponto de vista Sob o ponto de vista De uma família pobre É uma criança que tem tudo E o senhor viu, né, doutor? O senhor viu Eu não posso penalizar essa senhora Mais do que a vida já a penalizou Eu não posso negar a ela o direito De ter um filho alegando que ela é pobre Espero que vocês compreendam Aí o sentimento dessa criança não conta? Esse menino podia ter uma vida melhor? Se o sentimento das crianças contar Fica tudo do jeito que está Mas isso também não seria justo Nem pra nós, nem pro nosso filho Eu sei, isso é um caso difícil E qualquer decisão que eu tomar Será dolorosa E vocês vão ter que enfrentar isso Eu vou promover uma aproximação Entre vocês e as crianças E vamos ver como é que elas vão reagir a isso Aproximação? Eu vou promover amanhã O encontro entre vocês e o pinguim E logo em seguida Eu vou marcar o mesmo encontro Entre a senhora e o Júnior Aqui no meu gabinete Não, não fiquei chateada Não achei que a sua mãe fosse me receber com flores, né? Isso não muda nada, né? Não sei, Caio Conhece-me, eu sei Olha, eu acho que eu fiquei de frente demais Com as coisas que separaram a gente, viu? Eu vou embora Eu te levo Não Eu quero só você Amor Eu sou satélite Você Eu sou O universo de água natural É ruim, a cronice É ruim, a cronice Pata daqui Paga tudo Pate Pato É, que mais cara O Inácio, mamãe Para com isso Já pega esse sujeitinho, viu? Oh, Sheila Maria Olha ali, Sheila Maria O que foi, mãe? Espiação Bira Que garota é essa? Olha só Não sei, não Mas tem gosto pra tudo, hein? Gente O que é isso? Porquê, isso o que, cara? Apenas uma namoradinha aí Que o Bira arrumou O que é? Qual é? O Bira de namorada nova, Genô? Vai ser ele muito bem O Gino é que tinha que arranjar uma namorada, hein, Gino? Eu, paizão? É, um garoto inteligente como você Bem plantado Garanto que as medidas estão Estão em cima de você aí, né? Isso tão mesmo, né, paizão? Mas eu não tô a fim de me prender, não Que isso? O Gino não pensa em diversão Ele só pensa em estudar Eu não tô certo, dona Celinha Tem muita concorrência por aí Se a gente não for Não for bom mesmo A gente não vai se dar bem nunca E eu não quero ser mais um, não Viu, senhor Genô? Eu quero ser o melhor Olha aí Viu, que disciplina Viu? É Bom, eu tô indo aí Não me esperem hoje não Que eu vou dar Uma aula particular Entre uns amigos meus Que vão fazer prova Tá bom? Vai com Deus, vai Tchau, tchau, paizão Tchau Onde já se viu? Claro Você parece o Rambo Todo cheio de músculos Você bateu em mim Quase me quebrou inteiro Você tá muito agitado Pro meu gosto E você tá muito fantasma Pro meu gosto, morô? Vai tomar um sol Vai, Reginaldo Vai malhar Vai ficar bonitão, né, Reginaldo? Por favor Vai ficar bonitão, vai Senão sou eu Que me assusto com você Esse fantasma Andando com a... Que que é isso? Que que é isso? Eu não sei mais O que que eu posso fazer? Eu não consigo chegar perto dele Naturalmente a família Os amigos Fizeram um cerco Em torno dele Pra que ninguém Possa atrapalhar a promoção Se ele for cúmplice disso Pra mim tá terminado Não está terminado não, Paloma Nós não podemos decretar Nenhum começo Nenhum fim Dos nossos sentimentos É impossível Eu não vou aceitar Nenhuma hesitação dele, Vidal Ele já hesitou uma vez Ele abandonou uma mulher Que ele amou uma vez Pode me abandonar também Por que que eu vou ficar Esperando que ele me abandone? Com licença, Paloma Quem é essa moça? O Diogo comprou esse apartamento Da família dessa moça que morreu A família vendeu Vendeu com tudo dentro Exatamente como tava Essa história impressiona muito a gente Tanto que ele nunca mexeu em nada Nenhum Ele não vai abandonar você Pelo menos por enquanto Como é que você sabe? Pelo que você me contou dele Pelo jeito dele Pela personalidade dele Pelo que eu pude captar Nesse apartamento Ele tem que viver Essa história com você Tem que viver? Mas por que? Pra não morrer também Como a moça Do retrato Você quer que eu vá Até ele? Você faria isso? Sim, claro Eu lhe peço apenas Que não tente chegar Perto do Juca Poderia Atrapalhar tudo Mas nem passa pela minha cabeça Às vezes as coisas Não passam pela cabeça Mas passam Sempre pelo coração Ele mora onde? Eu vou pegar um de eles Fada ou mulher Anjo ou demônio És bela Você chegou Teus olhos nus Raios de luz No azul do mar Meu coração Que sempre quis Acreditar Bateu feliz Foi só você chegar Solas de luz Porque sempre quis Legenda Adriana Zanotto